Alô amigos, muito boa tarde, aqui é Jaime Lima, gravando para o blog do Jaime Lima, TV de Iguaçu e o movimento popular iguaçono. Amigos, nós voltamos aqui a cidade de Queimadas para mostrar a vocês mais uma vez o excelente trabalho que está executando aqui o prefeito da cidade de Queimadas na estrada aos Cinque Amadas. Essa estrada, originalmente, ela era calçada com pedras de granito, lá está as pedras de granito. Mas essa região aqui era um problema, porque quando chovia e quando chove, ela tinha grandes problemas de escoamento e mobilidade dos carros e até mesmo a mobilidade das pessoas, porque isso aqui ficava tudo alagado. Isso aqui virava um mar de lama, era buraco em cima de buraco. Olha, tinha ônibus que, sinceramente, todo dia eu brinquei aqui, disse que os ônibus cabiam no buraco. Claro, é uma expressão livre. O ônibus não cabe não, mas uma moto com certeza cabia dentro do buraco. Então nós vamos avançar o vídeo mais adiante e mostrar a vocês o que está sendo aqui realizado. Lá na frente temos operadores de serviços trabalhando, operador da máquina. Cuidado, hein? Nunca fique perto de um tratorista. Eles não têm noção do que está acontecendo nas laterais direita e esquerda. E na frente também, né? A máquina é pesada e muito difícil o controle. Mas adiante temos homens trabalhando na pista. Aqui nós temos uma lixeira, mas essa lixeira é limpa periodicamente. Ali é um campo de futebol que, naturalmente, deve ser preservado. É, ainda existem no país os campos de várias. Aqui é onde o pessoal se diverte nos feriados e nos domingos. Vamos aguardar que esse campo seja preservado, né? Vocês notem que se perdeu uma grande quantidade de aterramento. Mas se eu chover, meu amigo, a chuva faz o certo, né? A água é um solvente poderoso. A água é um solvente poderoso. Que poderá ser mais tarde danificado. Que notamos aqui, que não há nenhum tipo de indício de se levar obras para o morro. Para as ruas que descem no morro. E sabemos o que acontece, né? A água vai bater na terra e vai trazer o barro aqui para a estrada. Aqui estamos na placa, na prefeitura de queimadas, mais perto de você. O prazo da obra é de seis meses, já deve estar vencendo. O processo, o mês que foi feita a tomada de preço, em outubro de 2013. O nome da construtora. Drenagem pluvial, esgotamento sanitário e preparação para a pavimentação em trecho da estrada Carro Sampaio e de esgotamento sanitário na rua Helena, no bairro Vila Guimarães. Então, gente, aqui na placa fala na estrada Carro Sampaio. Significa que essas obras devem avançar pela estrada Carro Sampaio. Aqui nós estamos na estrada aos Cinque Amadas. Quer dizer que a obra vai ter uma extensão maior do que nós estamos vendo aqui. Já voltamos. Jaime Lima para o blog do Jaime Lima. A TV de Iguaçu e o movimento popular iguaçuano.